A maior expectativa ao comprar uma orquídea é sem dúvidas quando ela irá florescer novamente. Porém, muitas vezes isso não acontece tão cedo, o que deixa muitos cultivadores iniciantes frustrados. E apesar de oferecer a orquídea os melhores cuidados, muitas pessoas não percebem que estão deixando algo muito importante de lado, o adubo. Adubar a sua orquídea é fundamental para que ela cresça com beleza e vigor. Mas você sabe qual é o adubo ideal para ela? Bom, há inúmeros tipos e marcas de adubo no mercado, tanto orgânicos como inorgânicos. Os orgânicos são aqueles feitos de matéria de origem vegetal ou animal, como farinha de osso e esterco, por exemplo. Já os inorgânicos são obtidos a partir da extração mineral, também conhecidos como fertilizantes químicos. Um exemplo de adubo químico é o fosfato, que não deve ser usado excessivamente nas plantas. Os dois tipos de adubo são recomendados, pois oferecem os nutrientes que as orquídeas precisam, mas cada um deles possui regras quanto à sua aplicação e frequência, como é o caso do adubo químico foliar, que geralmente é vendido em grãos e deve ser diluído em água. Esse adubo deve ser borrifado no substrato da orquídea a cada 15 dias, para que a sua plantinha tenha tempo de absorver todos os nutrientes. Adubos orgânicos, como a farinha de osso ou a torta de mamona, são bastante populares entre os cultivadores de orquídeas, e por conta da sua liberação lenta de nutrientes, eles podem ser aplicados com mais frequência do que o adubo foliar. O NPK é um fertilizante químico que também é muito famoso entre cultivadores de orquídeas, pois possui os três principais nutrientes que essas flores necessitam, sendo eles o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Cada um desses elementos é responsável por trazer benefícios específicos para as plantas, e é essencial saber para que serve cada um deles. O nitrogênio auxilia no crescimento e fortificação da orquídea, já o fósforo é responsável pela floração e enraizamento. O potássio aumenta a resistência das plantinhas, evitando o aparecimento de pragas e doenças. Por isso, você deve escolher o NPK mais adequado para a sua orquídea, podendo ser níveis iguais de todos esses elementos, como 10-10-10 ou com mais quantidade de um componente, como o NPK 4-14-8, que tem mais fósforo. Esse tipo de adubo pode ser encontrado em qualquer loja de jardinagem ou até de materiais de construção. Como você pode ver, existe uma imensa variedade de adubos que você pode escolher e combinar para dar a sua orquídea, mas lembre-se que para ela crescer saudável e bonita, não basta só escolher um adubo de qualidade. Também é necessário proporcionar a ela os melhores cuidados. Para te ajudar a cuidar da sua plantinha corretamente, colocamos no link da descrição um guia gratuito, com dicas essenciais para o cultivo de orquídeas. Além de dicas de adubação, você também vai encontrar como fazer mudas e regar a sua orquídea de forma certa. Não deixe de conferir nosso guia, e tem orquídeas lindas na sua casa. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!